Eu queria ouvir agora, dentro da nossa conversa, sobre o mesmo tema, os representantes do Fórum de Defesa do Desenvolvimento Econômico da Zona Sul, que foi o fórum que surgiu nessa história toda, porque esse fórum liderou as manifestações a favor do projeto de permuta dos terrenos. Inclusive os outdoors que estão espalhados desde ontem em João Pessoa, tem lá a assinatura do fórum e eles afirmam que pagaram para a exposição do material que está colocado em vários pontos de João Pessoa. Cadê Jair? Ah, ele está ali? Está dando entrevista aí? Ah, ele está na televisão? Está famoso, viu? Edson Cruz, boa tarde Edson, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde Delvan, boa tarde Miltembeck, Cacá, Joelma, deputada muito bonita de Campina Grande, né? Doutora Daniele, nós estamos aqui com um grupo de membros do fórum, porque o fórum tem mais de 100 pessoas, 100 membros, né? O fórum não é entidade, são várias entidades juntos, que se reuniram na defesa da construção do shopping Mangabeira. Mas hoje aqui vamos falar dois, ficou decidido que Jair, vem pra aqui, Jair e Edson Cruz, eu vou falar um pouco aqui. Então eu quero dizer, primeiro eu quero repudiar, repudiar a fala do ex-deputado Gilvan Freire. Gilvan, eu pergunto a você, lhe apoiei na campanha de governador, quanto você me deu pra lhe apoiar pra governador, ou qualquer ato. Desafio aqui qualquer deputado aqui, se pegou pesado, a gente vai conversar. Então veja bem, com relação ao fórum, eu não vejo nenhum problema de botar o Tidó, eu até agradecia quem quisesse botar o Tidó, dizendo que Edson, ou qualquer membro do fórum, apoiou a permuta do shopping. Não vejo nenhum problema. Respeito demais a deputada, até porque a gente não tem uma convivência tão próxima, porque ela tem atuação política na cidade de Campina Grande. Eu duvido que esse shopping estivesse sendo construído em Campina Grande, se toda a bancada de Campina Grande, seja de oposição da situação, não estivesse ali juntinho, defendendo ali essa permuta. E conhecendo o bairro de Mangabeira, Gilvan, se esse shopping não vier a ser construído, aí, meu amigo, cai o shopping Manaíra. Porque aquela população é tão organizada quanto a população de Campina Grande. Não tanto porque Campina Grande tem um leque de deputados estaduais, federais, é muito mais organizado, mas a gente é de briga. Mas, muitos desses deputados aí, que criticam aí hoje, eu não estou falando o caso da doutora Daniela, estavam antes, apoiando o prefeito, e hoje o governador, Ricardo Coutinho. Criticava a gente quando a gente defendia a maternidade, quando a gente fez ato público lá, até na questão do judo no ano passado, defendendo a maternidade, defendendo a luta de agentes comunitários de saúde. Eu não encontrava. Muitos desses deputados aqui, estavam lá na base do governo. Na base do governo municipal. E não apoiaram algumas bandeiras de luta. Mas ninguém perguntava quem era que financiava, não. Quem era que passava o dia comendo pão e salame no meio da rua. Quantas vezes a gente desceu aqui para dormir no chão em Brasília, em Garrechão, isso, aquilo, outro. Ninguém pergunta. Agora, quando, e nós estamos organizados, e quando a gente se mobiliza para defender, a gente está defendendo a questão política de uma permuta para levar o shopping para Mangabeira. Para levar 2.500 de emprego para Mangabeira. Para fortalecer o comércio de Mangabeira. E valorizar também o mercado imobiliário de Mangabeira. Então a gente acreditou. O ano passado, se fosse por questões políticas, todo mundo sabe. Eu apoiei o governador Maranhão para governador. E eu acho até que se a deputada fosse vice, nós tínhamos ganhado a eleição. Eu acho até que houve um erro no vice. Muito bem. Deixa eu começar, para a gente adiantar aqui no tema. A gente tirar algumas dúvidas que, nesse momento, estão na cabeça do povo. E aí eu vou ter que perguntar algumas questões para o esclarecimento da população. Jair, boa tarde, Jair. E eu já lhe faria uma pergunta. Quanto vocês gastaram para colocar esses altidores e quem patrocinou para vocês esse material? Boa tarde, Nilvan. Boa tarde, Gutenberg, Cacá, deputada Daniela, todos os companheiros do movimento que estão aqui presentes. Primeiro dizer que é muito insatisfação estar aqui. Até eu reclamava via Twitter do próprio Gutenberg. Me dê espaço para me falar também o que eu gostaria de falar. Primeiramente, eu queria dizer que não é os milhares de reais que a deputada fala. Eu acho que só se for em período de campanha que é tão caro um autodó. Na verdade, foram colocados em João Pessoa 29 autodós. Sendo que desses 29, os deputados Gervásio Maia Filho, o deputado Luciano Cartache, e o deputado Manoel Júnior, ficaram com cinco e os demais, cada um, ficaram com um. O valor dessas 29 peças publicitárias custou 18.200 reais. Estou aqui com a nota fiscal no meu nome, pessoa física. Pronto, deixa eu dar uma olhada. Pode ficar à vontade. Certo. Por que esses três foram premiados com cinco? Na verdade, foram os mais radicais. O próprio Gervásio Maia é o mais radical contra o empreendimento. O próprio deputado Luciano Cartache, que foi votado no bairro de Mangabeira e que teve, na verdade, mais de dois mil votos. E o Manoel Júnior, que após a decisão, inclusive contrariando a própria Assembleia, a qual a deputada é representante, não reconhecendo a própria posição da Assembleia, ameaçou entrar na Justiça para, justamente, derrubar a iniciativa. Então, com relação a quem pagou, foi as próprias lideranças comunitárias do bairro. Nós temos envolvido, meu amigo, e você sabe, a deputada já convidou a liderança. Porque quem assina o fórum é uma entidade que deixa transparecer que é uma entidade de pessoa jurídica, e você foi quem tirou uma nota fiscal no seu próprio nome, justificando o pagamento e não no nome do fórum ou de uma outra entidade. Eu já coloquei isso várias vezes. Falei que o fórum não tem personalidade jurídica. Falei. O fórum, na verdade, se reuniu as entidades. Resolveram criar, no caso, um instrumento, como tem vários fóruns. No nosso país, vários fóruns de defesa de direitos do cidadão. Vários fóruns. Criamos o fórum. O fórum, na verdade, ele não é personalidade jurídica. E eu, como um dos representantes do fórum, me submeti, no caso, perfeitamente aos demais companheiros, que eu poderia ficar responsável. Não tem problema nenhum. Não vejo problema. Você poderia relacionar, por exemplo, algumas entidades que ajudaram no pagamento desse material? Posso. Você está diante de um, está diante de outro, está diante de outro. Não, diga as entidades. As entidades. Pode. A FEPAC, a UPAQ. A FEPAC ajudou com quanto? A FEPAC ajudou com R$ 150,00. Com R$ 150,00. Nós temos... Não, está claro. R$ 150,00. Deixa o meu amigo, deixa eu só tranquilizar você. Do mesmo jeito que a gente tem a nota fiscal, eu posso... Obviamente, se você quiser, daqui a meia hora, uma hora, tudo faz. O tempo que você quiser. Posso entregar todos os recibos e todos os doadores para a confecção dos autodossos. Sem problema nenhum. Você não acha que colocando o pagamento no nome de uma entidade de personalidade jurídica iria evitar, inclusive, que você tivesse problemas em... No final do ano, quando for declarar imposto de renda, ter que dizer que esse dinheiro entrou no seu nome? Olha, vou dizer uma coisa para você. Se eu tiver de pagar imposto de renda em virtude desses autodossos para que a gente pudesse justamente mostrar quem foi o serviço e funcionário contra esse projeto, posso pagar imposto de renda. Não tem problema nenhum, não. Estou tranquilo. Ô, Jair, uma pessoa me liga aqui para pedir para perguntar. Pergunta o Jair se não fica complicado para esse pagamento estar no nome dele. E aí as pessoas que tentam ligar esses autodossos a alguma articulação do governo não teria mais argumentos, uma vez que você seria diretor de um órgão do governo aqui, João Pessoa. Você é diretor de um órgão do governo, Jair? Sou, sou com muito orgulho. De onde? Eu sou diretor da Casa da Cidadania do Shopping Tambiá. Me orgulho muito. E, obviamente, que se o debate for a Casa da Cidadania, a gente pode aprofundar muito mais. Mas se for para questionar, no caso, quem é... Você não acha que isso pode deixar uma ligação entre você e o governo e você pagar essa conta dos autodossos? Não, não, não. Porque isso, na verdade, o fato de eu ser cargo comissionário de governo, funcionário de Estado, não diminui a minha representatividade popular, não. Eu posso entregar amanhã o cargo ao governador. Inclusive, eu coloquei a disposição dele. A hora que ele quiser, ele pode me tirar. Agora, eu deixar a luta, eu não deixo. Deixo de jeito nenhum. Eu posso até perder o cargo lá. Não tem problema nenhum. Perco o cargo. E vou continuar na luta. Eu estou no cargo por causa da minha luta. E vou continuar na luta. Não tem para onde correr. Você me conhece. Você militou no movimento estudante junto comigo. Você sabe da minha história. Na minha história, não tem mácula, não. Eu não sou de ficar de vai, de volta, de fazer, não. Quando eu estou envolvido numa luta, eu estou envolvido numa luta. Então, para mim, estou muito tranquilo. Fico inteiramente à disposição da sociedade, de João Pessoa, quem quiser. Eu acho que, inclusive, no caso, os deputados da Assembleia Legislativa, principalmente da oposição, perdem um tempo danado com essa história de CPI. E se quiser investigar, se quiser saber quem pagou, se quiser saber onde estão os autodós, se quiser saber quem foram os doadores, está a disposição. Já coloquei isso tranquilo e calmo. 13h53. Qual é o passo seguinte, depois do autodós? Veja só, Gutenberg, esse processo todo, e aqui fica uma crítica, obviamente, uma crítica construtiva aos deputados de oposição. Uma crítica construtiva. Nós começamos esse processo há 40 dias atrás. Nós tomamos a iniciativa de procurar o governador do estado da Paraíba para saber o que era o projeto. Está aqui essa, que não me deixa mentir. Ele nos recebeu no Palácio, 42 entidades, pôs para a gente com o projeto. A partir daí é que a gente passou a encampar a luta pelo projeto. Sabíamos desde o início que não constava o shopping no projeto. Sabíamos desde o início. Desde a gente sabia. Certo? Mas que tinha uma carta de intenção já. E a própria palavra do governador, a gente entende como sendo, na verdade, que tem a força de lei. Vocês têm consciência de que os deputados de oposição foram os que brigaram para colocar uma emenda e na lei constar que era obrigatório construir um shopping no terreno da Cadepol? Não. Desconhecemos. Na verdade, o que... Mas não foi apresentada a emenda por parte de Janduí, que é da base do governo? Ivan, vamos só esclarecer uma coisa. Vamos tentar só para a gente ficar bem claro para a população de João Pessoa. Existe um projeto original... Que não fala em shopping. Que não fala. Agora, mas vocês têm clareza de que os deputados da oposição apresentaram a emenda para que tivesse na lei a obrigação do shopping? Eu gostaria somente de esclarecer para vocês. Existe um projeto de lei original. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e foi recusado na Comissão de Orçamento. Teve uma alteração. Teve uma emenda modificativa que mudou três aspectos. Primeiro, estabeleceu o prazo, a licitação e a construção do shopping. Certo. No dia da votação desse projeto, foi tido uma negociação. E aí, claro, obviamente as pessoas negam. Você não entendeu a minha pergunta, Jair. Eu vou chegar onde você quer. Eu vou chegar onde você quer. Você tem clareza de que os deputados da oposição apresentaram a emenda para a construção do shopping? Eu vou chegar onde você quer. Porque se você me respondeu, fica mais fácil. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Porque aí é onde eu vou ter a resposta. Eu vou chegar. Porque se vocês tinham conhecimento de que os deputados da oposição apresentaram a emenda para constar na lei, por que é que vocês colocaram nos alt-docs e eles foram contra o shopping? Eles foram contra? Mas não foram eles que apresentaram a emenda? Não foram eles, foram o deputado Janduí Carneiro. Mas aí não votaram a favor da emenda? Deixa eu explicar para você, Nilvan. Mas a partir do momento que a emenda foi derrubada, o que estava em discussão era a pergunta... Quem votou contra a emenda para que tivesse construção do shopping na lei? Foram os deputados da oposição ou da situação? Nilvan. Não, minha resposta eu estou lhe entrevistando. É aquela história, eu não vim com aquela história para um ping-pong. Eu vim aqui para que a gente se pareça. Eu estou lhe perguntando. O que você está querendo é arrancar uma resposta fixa e eu não posso lhe dar uma resposta fixa. Não, é a resposta lógica que eu tenho que explicar para você. Quem votou a favor da emenda que obrigava a construir o shopping? Eu não vou lhe dar a resposta fixa. O que eu vou dizer para você... Sim, mas você está se negando a dar a resposta porque você sabe que quem votou contra a emenda do shopping foram os deputados do governo. Não, Nilvan. Não, não. E se levar por essa lógica, vocês cometeram uma injustiça. Vocês colocaram Daniela Ribeiro dizendo que ela foi contra o shopping e ela votou a favor da emenda do shopping. De jeito nenhum, Nilvan. De jeito nenhum. Não, quer dizer que eu que estou me entendo. Mas na Assembleia todo mundo assistiu, Jair. Os deputados de oposição, Nilvan, desde o princípio dessa discussão todinha, sempre foram contra esse projeto. Não, eu estou... A pergunta foi outra, Jair. Eu vou responder... Edson, quem votou contra a emenda que estabelecia que o terreno tinha que ser um shopping? Veja só. Em toda a história da Paraíba, a votação, a emenda, foi rejeitada a emenda do deputado... Janduí. Quem votou contra a emenda? Toda a bancada que estava lá. Não, não. Não, não. Vamos colocar. Não vou brincar de verdade e mentira. Quem votou a favor da emenda... Quem votou a favor da emenda de Janduí? Foi a oposição ou foi a situação? Nem eu estou mentindo, nem você. Agora você vai me falar. Eu estou perguntando. Vou colocar e vou responder bem prático. Porque se a gente não chegar a esse mesmo denominador comum, a gente não vai esclarecer a verdade. Eu repito a pergunta. Quem votou contra a emenda de Janduí que obrigava a construir um shopping? Foi a oposição ou foi a situação? A situação... Então, aí como é que vocês colocam o outdoor que a oposição foi quem votou contra o shopping? Você acaba de dizer que quem votou contra o shopping foi a situação? Não, você não quis responder porque não quis. Você fez uma pergunta e vai me permitir eu responder. Então, o problema é que não responde a tudo. Você quer transferir para a sociedade uma opinião cada vez. Em toda a história da Paraíba, eu nunca vi uma permuta já amarrada. Se no shopping, a permuta era para a construção do shopping. Permuta de um terreno, de um por outro. Então, na permuta, já que está claro que é para a construção do shopping. Então, quem votou a favor da permuta, onde vai garantir a edificação... Não, Edson, no projeto eu falo em shopping, Edson. Mas é todo o compromisso que nós fizemos. Sim, eu estou falando na lei. E se o shopping não for construído... Livan, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Sim. A você. E diversas bandeiras de luta aqui, todo mundo me conhece aqui. Se o shopping não for construído, nós vamos para a porta de palácio, nós vamos para cima de shopping, seja lá quem for. O compromisso é uma construção do shopping Mangabeira. E a permuta foi essa. E os deputados que votaram a favor da permuta, a gente entende que votou a favor do shopping. E é por esse motivo. E não vejo nenhum problema. Eu vejo diversas lutas aí. Os deputados fazem questão de dizer que votou contra ou votou a favor. A pergunta é bem clara. Ou votava a favor da permuta ou não. Quem estava a favor da permuta está a favor da construção do shopping Mangabeira. Agora, da emenda, realmente, você tem razão. Eu estou com razão na emenda. Está vendo, Jair? Foi uma simples pergunta. Eu não sei por que você não queria responder. Nilvan, é aquela história do movimento que você saiu, eu saí também. Não, eu sei. Mas eu lhe fiz apenas uma pergunta. Se quem votou a favor ou contra a emenda de Janduí. Nilvan, você sabe mais que ninguém. Você sabe. A deputada sabe. Todos os parlamentares sabem. Que o governo do estado, através do projeto, ele não pode colocar o objeto da construção do shopping no projeto. Sabe disso. Mas eu não perguntei isso. Mas eu estou lhe respondendo. Que é para dizer para você que o governo mandou votar contra a emenda. A emenda de Janduí Carneiro. O governo mandou votar contra a emenda porque a emenda era ilegal. Pronto, agora você respondeu. A emenda era ilegal. Então vocês colocaram. Uma vez aprovado com essa emenda, daria justamente o cabimento para que os deputados de oposição fossem questionados na justiça. Então vocês colocaram nos altidórios os deputados que votaram a favor da emenda que obrigava a construir o shopping. E votaram contra a permuta que vai possibilitar o shopping. Sim, a permuta é uma coisa. O shopping é outra. É verdade que vem outros, vai ter o altidórios que são contra? Dos formadores de opinião que são contra também? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas... Eu não sou nenhum. Deixa eu só estabelecer isso aqui, Edson. Eu estava passando para o aparecimento também. Gutenberg, vou fazer um negócio para você. Quero dizer, para você falar bem clara. Eu acho que um dos principais instrumentos da sociedade brasileira é a imprensa. Seja ela a posição que ela tiver. A posição que ela tiver, para mim, é aquela história que é importante. Ajuda a construir e a fortalecer o debate na sociedade. Ajuda demais. Tem para onde correr. Eu acho que talvez os pensamentos que vocês tenham hoje, amanhã podem não ser os mesmos. E vice-versa. Amanhã eu posso, de repente, estar aqui defendendo uma bandeira diferente do entendimento de vocês. E vice-versa. Eu acho que isso é natural. Então, não se preocupe, não. Que eu acho que não tem perspectiva. O que a gente... Eu quero só deixar bem claro para você, Nilvan e Gutenberg. O nosso processo, ele foi um processo de consolidação. Veio com a audiência, veio com o movimento. E nós dizemos a todo mundo. E nós iremos colocar os autodórios. E que fique bem claro, só colocamos porque nós fomos destratados, maltratados, humilhados pelos deputados de oposição. André Gadelha disse que era tudo vendido, ia para lá e estava recebendo lanche. A deputada chamou tudo aquilo, no caso, de palhaço. O deputado Anísio Maia me chamou de palhaço. Esperar o quê? O deputado Anísio Marculin, através de sua assessoria, esticou o dedo para as lideranças comunitárias. Esperar o quê dessas lideranças? Paz e amor? Beijinho? Tapa nas costas? Não, amigo velho. No movimento social é o seguinte, a gente trata como nos trata. Então está recebendo o que mereceram. Vão entrar na justiça para defender essas... Porque muita gente está entrando na justiça para impedir e desfazer o que a Assembleia fez. Qual é o procedimento de vocês no aspecto legal? Olha, a questão do fórum, no aspecto legal, e o bom, e o que a gente precisa de Miriam Mundo, é que a gente vive num país democrático. Cada um diz o que pensa e responde pelo que diz. O fórum, o fórum, você fez uma pergunta já aí há pouco tempo aí, se ia dar sequência. Nós vamos dar sequência agora com uma série de assuntos de interesse. Nós temos muitos problemas em Mangabeira e nós temos de Paraíba fora. Então a gente está ampliando a discussão, uma vez que as entidades quase todas que fazem parte do fórum são a nível de Paraíba. Nós vamos começar a sentar e buscar a bancada federal. Vamos fazer igual o Rio Grande do Norte, vamos chamar a bancada, os três senadores, os dois deputados federais para discutir questão de saúde, infraestrutura, educação. Vamos trabalhar em conjunto e deixar as picuinhas políticas de lado. Quando chegar o período eleitoral, cada um vota em quem quiser, cada um seja candidato, isso, aquilo outro. Então eu acho que chegou a hora do amadurecimento político. Eu acho que até o deputado Rui Carneiro começou no caminho certo. Eu acho que a gente deve discutir a questão da segurança pública, os problemas que estão acontecendo, a questão de cursos profissionalizantes, que a gente devolvia dinheiro em anos anteriores. Por quê? Porque não tinha demanda quando não sentava com as comunidades precisando de fazer um curso profissionalizante para poder se capacitar para o mercado de trabalho. Então o fórum vai discutir a questão da infraestrutura, a questão da saúde, a questão da educação. E muitos desses deputados que hoje estão nessa polêmica vão ser parceiros nossos no futuro. Então aqui eu não estou para denigrir a imagem de nenhum deputado. Agradecer aqui a todos os jornalistas do Estado da Paraíba, porque não é só essa casa aqui não, mas as demais casas têm aberto espaço para que a gente possa discutir diversos problemas. E como eu dizia, anos atrás a gente tinha outras bandeiras de luta que vai continuar, que vamos continuar nessa luta, e que tinha divergência, deputados que hoje estão na oposição. Bem, aqui está chegando um torpeio dizendo o seguinte. Estou vendo aí no programa João Bosco Xavier. Quero saber se ele ainda continua sendo ameaçado de morte por ter denunciado o orçamento democrático de Ricardo Coutinho. Estava vendo você pela câmara aqui. Veja bem, é... Águas passadas, política passada, isso hoje não interessa. O meu objetivo é que... Não me mataram, né? Não me mataram, estou aqui lutando por essa bandeira do chope, onde vai gerar emprego para uma comunidade que eu fundei. E tenho o que dizer, essa pessoa, a resposta para essa pessoa, que o Bosco continua lutando pelo girassol, onde temos 296 casas fundadas pela associação, com recurso da associação, onde nenhum deputado botou um palito lá dentro. Foi o líder comunitário chamado Bosco. E estamos aí, levantando a bandeira, queremos esse chope que fica a 600 metros da minha comunidade. E... De hoje por diante, meu trabalho é sempre levantar a bandeira em prol de Mangabeira. Bosco, meu nome é Thiago Moraes, eu sou repórter do programa, editor do blog Polêmica Paraíba. E... Há algum tempo eu já trabalho com internet, e eu acompanhei todos aqueles vídeos, os depoimentos que você deu a respeito desse suposto atentado. E essa sua resposta me preocupa pelo fato de que você foi vítima de uma tentativa de homicídio, até agora não sabe a autoria, e fez graves denúncias contra o orçamento democrático, que até agora também não se sabe a que levaram. Para a sociedade que acompanhou essas denúncias, o que é que você pode trazer? As denúncias foram checadas? Qual... A que ponto chegou a investigação das denúncias feitas por você? Olha, veja bem, todas as denúncias foram checadas, a polícia trabalhou em cima, e chegamos ao objetivo que alguém queria eliminar aquele líder comunitário. Só que, primeiramente, Deus me deu um livramento, e estou aí lutando, trabalhando pela mesma comunidade, onde faço parte desse fórum, companheiro, e que só tenho a lhe dizer uma coisa, aquelas balas não eram para Bosco. foram uma coisa que Deus botou a mão no meio, e eu estou aqui, trabalhando em prol de toda Mangabeira, toda João Pessoa. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês querem colocar? Gutenberg, eu só gostaria de fazer um esclarecimento, com base no que Bosco disse, que eu acho que é importante, Nilvan, prova justamente que o que a gente busca através do fórum de Mangabeira, é o que a gente busca no Estado, o que a gente busca na imprensa, é justamente a unidade que a gente construiu dentro de Mangabeira. dentro de Mangabeira, tem pessoas que tiveram posições políticas diferentes, Ali Carlos votou em Maranhão, Edson votou em Maramão, votou em Ricardo, Bosco votou no seu candidato, e lá tem gente que vota, tanto é que o símbolo do nosso fórum, é justamente as cores, o laranja, o vermelho, o azul, o amarelo, o amarelo de Cássio, o azul de Cícero, o laranja de Ricardo, o vermelho de Maranhão, o arco-íris. E na verdade, na verdade, Gutenberg, isso prova somente o seguinte, que o que a gente busca na verdade ali, não é a divergência política, a gente busca a convergência em torno de um objetivo. E quero, com relação a questão de justiça, eu quero aproveitar a oportunidade, que o deputado esteve aqui ontem, o Manuel Júnior, primeiro dizer para o deputado, que ele poderia se dar um pouco mais, ao trabalho de investigar um pouco mais, da minha vida, porque ele acha que da minha vida, ele não sabe quase nada. Primeiro que eu não tenho 50 anos, tenho 36 anos. Cheguei aqui com 13 anos de idade, comecei a estudar aqui com 13 anos de idade. Então, eu tenho muito orgulho da minha vivência no movimento estudante, o meu orgulho. Você é testemunha, Nilvan, você é testemunha, Gutenberg, que eu já fui preso, lutando por estudante dentro dessa cidade. E isso, na verdade, não me envergonha, porque minha vergonha é outras coisas. E eu quero dizer o seguinte, que se tiver de entrar na justiça contra o fórum, que ele vai ter muito trabalho pela frente a nível nacional, que o deputado está aqui, no papelzinho aqui, foi a favor da privatização dos Correios. Tem ele e tem outros aqui também, bem bonitinho. Então, ele vai ter que entrar contra um bocado. E uma pessoa está empestada nisso aqui também. Então, agora ele tem o fórum, tem o sindicato dos Correios e vai ter muita mais coisa que ele é contra, contra aposentado, contra um bocado de cor. Então, fica à vontade, deputado. Pode vir para a justiça que a gente vai também. 14 e setem, eu vou para o intervalo e em seguida eu volto ainda fechando a conversa com a deputada Daniela. Já, já. Obrigado. Obrigado.